Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui fazer pra vocês como prometido no vídeo que eu fiz o primeiro vídeo da Bia Cuidando da Bia, né? Então, vamos lá! Gente, a primeira coisa que eu quero fazer, antes de esquecer, é que tem uma dedicação pra mim fazer Essa dedicação vai pra Carla Produções, eu vou tentar deixar o nome do canal dela aqui em cima, tá? Aqui, tá? Então se eu não conseguir, vou deixar na descrição do vídeo mesmo, então você pode vir aqui embaixo Caso alguém tenha alguma dúvida, se é a pessoa ou não, tá? Então vamos lá! Gente, ai, eu também quero falar, essa criatura tá dormindo! É o Sam, tá? Pra quem não sabe, não é o bichinho de estimação, então ele tá dormindo aqui no sofá Eu resolvi gravar aqui no sofá, não por causa dele, mas por causa da iluminação que é melhor Mas eu fiquei com o Nora em tirar ele, então se aparecer ele no vídeo, então vocês não estranham Porque eu tô com o Nora em tirar o oitadinho, então eu dormi muito fofinho Então vamos ali! Gente, eu dei o almoço pra Bia, então depois ela dormiu, ela quis dormir, então eu deixei ela dormindo aqui, tá? Então, agora a primeira coisa, eu vou acordar ela, depois eu vou dar papinha Mas eu vou deixar ela até os últimos minutinhos de soninho, então eu já vou fazer a papinha dela E vou mostrar pra vocês o que eu fazei Ela vai comer papinha de banana com sucuriva, mas ela não vai comer de verdade, gente Não deixe de verdade pra sua Bíblia Live, tá? Só pra você fingir que tá dando do jeito que eu vou fingir que tá dando pra Bia Bom, pessoal, eu vou fazer a papinha aqui no chão mesmo E pra fazer a papinha eu vou usar essa tigelinha aqui, bem bonitinha Essa colherzinha aqui de duas pontas, a ponta de silicone e a ponta normal Eu vou usar a ponta normal Eu vou usar a tinta amarela, tá? E creme Esses são os ingredientes pra fazer a papinha O suquinho vai ser outros ingredientes, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou abrir meu creme Gente, esse creme é muito duro Eu vou colocar o tanto que eu quiser de papinha aqui No potinho Sai Gente, eu comprei esse creme só pra me fazer papinhas Porque ele tava bem baratinho Tava cerca de 2, 3 reais Então, eu comprei ele Agora eu vou pegar pouquinho da tinta amarela Não vou pegar muito, porque senão a papinha vai ficar escura Só vou molhar a pontinha da colherzinha assim Tá? Então já vou mexer aqui Ah, talvez vai precisar de colocar mais tinta Aí vai de seu gosto, né? Da cor que você quiser que fique a papinha Mais escura, mais clara Você coloca mais ou menos Então ficou assim essa parte Agora eu vou ter que dar um jeito de misturar aqui na outra Tá? Só ruim desse potinho aqui Você tem que fazer as coisas em dobro Porque fica meio ruim Misturar aqui nas duas partes Pronto, a papinha já tá meio que feita Eu quero que ela fique bem clarinha assim Porque a banana também não é tão escura Você pode perceber quando você descasca a banana Ela é meio que branca Só que um branco mais amarelinho Então ficou assim a papinha Eu vou só fingir que tô dando Porque como eu tinha dito Não tem de verdade pra Baby Alive, tá? Então agora pra fazer o suquinho A gente vai precisar de uma mamadeirinha Ou de um copinho Qualquer coisa que você quiser dar suquinho pra ela O suquinho até pode dar de verdade Mas o corante que a gente vai usar Tem que ser sem álcool Sem álcool mesmo Nunca dê corante Assim, um papinho ou suquinho de corante Com álcool pra Baby Alive Já tem uma aguinha no da mamadeirinha Que eu usei ela agora há pouco Então vai ter que ter o lacre da mamadeirinha Esse lacre aqui não é dela O dela eu acho que eu perdi Eu não sei o que aconteceu Mas eu peguei o da outra mamadeirinha E serviu certinho Então eu vou usar esse daqui A gente vai precisar de água E corante de corante roxo No caso vai ser de uva Se você quiser de outro sabor Você pega o corante de outro sabor Mesma coisa que a papinha A papinha colocou tantos creme que eu queria Esse papinho agora eu vou colocar Tanto de água que eu quero de suquinho Vou deixar aqui a medida pra frente Pra vocês verem A Bia não vai tomar tanto suquinho assim, tá? Assim mais ou menos Coloquei na garrafinha pra facilitar E agora eu vou colocar o corante Como esse corante aqui Ele fica sujando a nossa mão Então eu vou usar esse papelzinho aqui Pra embrulhar o corante Olha só isso Eu vou colocar também Se eu quiser que ele fique mais escuro Assim ou mais clarinho Vou colocar assim mais ou menos de corante Se eu quiser que ele fique mais escuro Ou mais clarinho Eu coloco mais Agora eu vou colocar aqui o lacre E vou fechar a mamadeira E agora tá na hora de chacoalhar Tá, ele já ficou melhorzinho assim Tá? Não ficou aquele suquinho de uva Mas é pra você fingir que é suquinho de uva Tá vendo? Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de corante Porque eu quero que ele fique um pouco mais escuro Essa vez eu não vou colocar papelzinho não Cai, 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 cai Caiu Acho que assim tá bom Se não tiver também eu coloco mais corante E é assim, gente Que eu faço os suquinhos e a papinha Agora eu vou chacoalhar Pronto Gente, aquela hora eu só prestei aqui por aplicação Porque as vezes o troço tem que tá meio que fora do lugar Então vai tchuuu Eu não quero que isso aconteça Deus me livre Não repara em minha mão Porque eu comentei esses corantes Suja muito a mão, tá? Então vamos lá Bia Vamos acordar, Bia Bia Bia, acorda? Vem cá Mas que sono Eu tô com um bode que a mamãe colocou em mim Que a chuminha é linda Que é essa chupetinha de cachorrinho super fofa Então vamos lá Gente, a Bia ainda não fala Porque ela só tem dois meses Então eu não falo nada Ela só resmunga Só que... Então vamos lá Bia, acho que eu vou dar papinha pra você no carrinho, né? Então Pegou o carrinho Gente, esse vídeo é natural Porque eu cuidando da Bia, tá? Do jeito que eu cuido dela Então vamos sentar, né? Pega os bracinhos Pega as perninhas Vamos sentar Eu vou deixar ela sentada bem sentadinha mesmo Tá? Pra ela não engasgar nem nada Do tipo Vou deixar ela assim, encostadinha aqui Quer tirar a chupetinha? Ela não saca a chupetinha nem com a roupinha original Mas depois eu vou colocar a roupinha original Tá? Deixar a chupetinha aqui perto dela Ah, mas Bia, cachorrinho Não vai dar pra você comer com o seu cachorrinho, né? Porque você sabe que você derruba Então Vamos lá Quer começar com o suquinho? Gente, como o suquinho tá com lacre Então eu vou colocar de verdade na boquinha da Bia, tá? Só que ela não vai tomar Toma um pouquinho o suquinho Pronto, né? Agora vamos pra papinha Papinha de banana Aqui Vou pegar de pouquinho Porque às vezes ela não gosta Tá? Porque eu não sei se ela gosta Quer? Quer a Bia? Gostou? Você gostou? Gostou Ela gostou, gente Então agora vamos comer Eu acho que talvez essa papinha Corre o risco de ser a favorita dela Do momento, viu, gente? Porque a papinha dela favorita Pra quem não sabe É a de pera A original de pera Tô pegando de pouquinho Pra poder tentar encaixar na boquinha dela Hum Gostou? Olha, né, Bia? Mais Aqui Toma Toma Gostoso? Gostou? Quer suquinho? Quer? Você não quer suquinho, Bia? Tá bom Você quer papinha Gente, ela gostou Eu acho que vai ser a favorita dela Então vamos dar mais Opa Cai aqui Hum Gostoso Mas, Bia Não se esqueça de tomar o suquinho Que a mamãe fez gostoso Pra você de uva, hein? Você gosta de suquinho de uva que eu sei Opa Assinjou a boquinha Deixa eu pegar aqui então A toalhinha Pra limpar sua boquinha Né? Tem que limpar Bem Limpadinho Aqui Né? Pronto Agora você vai ter que tomar suquinho, Bia Tá bom Agora você toma, né? Você começou pelo suquinho Então eu também vou terminar pelo suquinho Só mais algumas colheradas, tá? Porque você já comeu bastante no almoço Você só queria comer no almoço A gente já ia gostar muito de comer Tá? Vamos limpar aqui um pouquinho Mais uma A última colheradinha Ou a penúltima A penúltima colheradinha Então tá A última colheradinha Não acabou Mas eu também não quero que a Bia fique comendo muito, tá? Porque é perigoso pra ela Não perigoso Eu não quero que ela fique tão cheia assim, tá? Porque depois ela vai querer tomar o iogurte dela Então Ela vai ficar cheia demais, né? Agora Agora A última Último golinho de suco Eu vou guardar esse suquinho que sobrou aqui Pra ela tomar depois, tá bom? Então eu vou deixar ele aqui As coisas Vou colocar o suquinho em cima de novo Então agora Eu limpei aqui também Que ela babou Então não limpou Tá bom Então agora Vamos brincar, Bia Gente, pra quem não sabe Eu tinha uma coisa Que eu tô cuidando dela Ela vai assistir televisão Eu já deixei tudo no jeito A gente Vai assistir televisão Então agora Eu vou trazê-la aqui Pra brincar aqui Nesse espacinho Que eu fiz aqui De várias alofadas Então tá nessa caixa aqui Que surgiu de corante Que eu meio que pintei Isso aqui tá mais parecendo Que eu rabisquei De tinta Aqui tem alguns brincadinhos É pouquinhos mesmo Não é muitos Essas bonequinhas aqui Assim que tiram a roupinha Tá vendo? Você tem que tirar E dá pra trocar Dá pra trocar com outras Tenho duas Ganhei de uma amiga Esse chocalinho Também ganhei de uma amiga Então ela vai brincar com o chocalinho Né? Eu vou brincar um pouquinho com ela Assim, chacoalhar o chocalinho Pra ela Porque Ela também é novinha Então não sabe pegar as coisas direito Tá, eu vou deixar você brincando Tá bom? Olha, quer esse ursinho? Tá vendo? Ele faz barulhinho Não sei se dá pra vocês ouvirem Mas ele faz só um arzinho Tá? Então ela vai brincar com ele também Quer as bonequinhas? As bonequinhas Aqui Então as bonequinhas Tem essa aqui também, tá? Que ela tira a roupinha E fica assim Dá pra trocar com a outra também Mas essas aqui São as devidas roupinhas dela Delas, né? Tem a Z e a Bra Aí fica a Zebra Eu que inventei esse nome Pra elas Aí às vezes eu troco Eu não sei qual que é o nome de quem Então fica Z e Bra Então brinca com todos, né? Então vamos lá Enquanto isso Eu vou arrumando algumas coisas A Bia Vou arrumando a caminha dela Assim Então Vamos arrumar comigo, né? Tá vendo? Cachorrinho? Bia Tava esquecendo seu cachorrinho Esse aqui é o cachorrinho Que a Bia gosta muito Então tá, né Bia? Agora eu vou arrumar aqui Essas coisas Que você bagunçou Enquanto isso Vocês podem ficar vendo A Bia brincar Tá? Vou arrumar aqui As coisas Certinho Vou levar o carrinho Vou levar o carrinho da Bia Pra ir perto Caso ela queira Gostar um pouquinho Ela também sabe brincar demais Deixa eu brincar Vou brincar Deixa eu colocar aqui dentro As coisas Depois eu deixo brincar mais Tá, Bia? Cachorrinho não Eu sei O cachorrinho eu não vou colocar Ela ama de paixão Esse cachorrinho, gente Vou trocar o seu aqui mesmo Esse outro aqui Tá? Vamos tirar os sapatinhos Depois eu coloco O de você de novo É meio sapatinho Gente, olha só que legal Tá? Eu também vou pentear o cabelinho dela Com o borrifador que eu fiz Gente Deixa eu só falar uma coisa pra vocês Se vocês quiserem aprender Como faz aquele borrifador Coloquem aqui embaixo nos comentários Não deixem de colocar Se vocês quiserem aprender Que aí eu ensino em outro vídeo Tá bom? Então tá Vamos tirar aqui o body da Bia Gente, esse body era meu De quando eu era bem bebezinha Muito fofinho Olha só Ai, meu Deus A Bia meio que senta Em cima desse body Não deixa eu tirar Ela é pequenininha Só que ela já é espertinha Hein, gente? Pronto Vamos colocar ali Pegar a fraldinha Essa fraldinha é novinha, tá? RN Se você for comprar Essas fraldinhas aqui Em vez de você ter E ficar comprando Aquelas fraldinhas Que são caras E bem pouquinhas Vocês compram Fraldas RN De bebê normal No mercado Assim, porque serve Do mesmo jeito Fica bem fofinho Então vamos ver Os bracinhos Gente, a Bia Tá sem pilha, tá? Por isso que eu não liguei ela As pilhas dela Tão meio que com problema Então eu vou trocar Depois Outro vídeo Eu mostro pra vocês Ela funcionando Ela comendo Ligada Tá vendo, gente? Serve certinho Fica até bonitinho Olha Aqui atrás Aqui atrás também Ela fica meio grande Só que é melhor Do que você ficar Comprando várias fraldas De bebê online Porque É caro, né? Então vamos colocar Essa aqui é a roupinha Original dela, tá, gente? Deixa eu prender Aqui atrás É de velcro Aqui atrás E ó, gente Aqui tá o botão dela Ela fala em inglês E francês Pra quem não sabe Se você ainda não viu O vídeo dela Não deixe de ver Vou tentar deixar o card Aqui em cima Vai parecer tipo Do mabinho Aqui que se metam Vocês vejam Se não eu vou deixar O link do vídeo Na descrição Na descrição Desse vídeo Tá Pronto Olha como ela ficou Vuflinha, gente Então agora Você vai ter que sentar Mais direitinho Eu não vou colocar A meia nela Porque tá meio que calor Depois eu vou colocar Essa festinha Que também era minha De quando era bebê Gente, olha só isso Não serve mais Finge que isso Não aconteceu Finge que não teve Corta Só que não Então esse borrifador Aqui não tem perigo De você passar No cabelinho da Baby Alive Você só não pode Encharcar o cabelinho dela Disso, tá Então, mas Eu recomendo Que vocês passem Na escovinha dela Tá E vocês vão Penteando assim O cabelinho dela Certinho Porque ele fica Bem fofinho Se o cabelinho da Baby Alive É tudo Bagunçadinho Vocês Façam isso Com o borrifador Vocês não sabem Em outro vídeo Eu ensino Só colocar aqui Nos comentários E ele vai ficar Certinho No cabelinho dela Ele não vai ficar Bem certinho Assim Tá Porque Eu joguei direto Aqui no cabelinho Agora eu vou Penteando Tô penteando Aqui na direção Que ele é Tá Vou puxar um pouquinho A chuquinha Pra prender mais O cabelinho Certinho As franjinhas Também aqui Deixa eu pôr um pouquinho Mais o borrifador Passar nessa outra Chuquinha dela Pronto gente Agora eu vou Colocar Uma faixinha nela Eu só tenho que procurar Que eu acho Que eu derrubei No chão Derrubei mesmo É só a gente Colocar aqui Assim Tá E olha só Que fofinha Gente Vou deixar ela Assim mesmo Com a faixinha Deixa eu arrumar Aqui atrás A produção Atrás das câmeras Tá babando Na via Olha que bonitinha Que bonitinha Tem que amassar Não pode Porque senão Eu vou quebrar Minha filha Então vamos lá Agora tá na hora Da gente assistir A televisão Eu vou colocá-la Aqui no carrinho Pra gente poder Assistir a TV Tá Fica aqui no carrinho Via Lindinha Eu vou virar Ela aqui pra frente Para cá Na televisão Tá E que já deixei Aqui Na Barbie Aqui no filme No programa da Barbie Barbie Life The Dream House Do episódio Acho que é da Sister Fun Day Sister Fun Day Que é Dias só das irmãs Dias divertidas das irmãs Alguma coisa assim Que na verdade O episódio é Dias só das irmãs Então é bem legal Vou mostrar um pedacinho Pra vocês Eu amei pra vocês Poderem ouvir melhor Tá Eu vendo Gente eu esqueci De uma coisa Eu gosto De uma coisa Eu gosto da vida da Bia Então tá gente Agora a gente vai ver o programa Eu vou abaixar aqui Pra vocês poderem Então agora a gente vai ver o programa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Não deixem de dar um like Se vocês não gostaram Deslike Então se inscrevam no meu canal Se você ainda não é inscrito Pra poder receber os vídeos Novos pra Bia Do Sam E de qualquer um Tchau 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 Tchau